Glória a Deus! Aleluia! Amém! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Abraço, Senhor! Abraço, Senhor! O que aconteceu? Eu tenho uma gola Para entrar Com o Daniel O que vai fazer? Eu também não sei O jeito É só dar Se eu olhar O céu vai morrer Se eu olhar Deus vai responder Se eu olhar Deus vai nascer Deus vai nascer Vai entrar na porta E o leão vai dormir No noite até a noite O reino descansou Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população A população Pensou Se eu olhar Se eu olhar Se eu olhar Deus vai nascer Se eu olhar Deus vai nascer Aleluia! Daniel caiu na copa E o povo se escutou Passaram horas e minutos E nenhum grito se escutou De manhã bem cedinho O rei foi lá pra ver Voltou maravilhado Onda-lhe eu a dizer Naquela noite Eu cuidei A presença de Deus A me envolver Em cada volta E o leão da ventre Eu ouvia uma voz Me falando assim Amor Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O rei me estudou Eu atendei a ele Pra que possa se deitar Durante essa prova O rei vai te ajudar Calma Daniel Eu estou aqui Eu estou aqui Se você tiver consola O rei me ajudou A me envolver A me envolver Em cima do leão Durante aquela noite Foi sua glória Foi sua glória Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me estudou Eu atendei a ele Pra que possa se deitar Durante essa prova O leão vai te ajudar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver consola O rei me ajudou A me envolver Está abençoado Uma hora Com a sua glória Foi sua glória Foi o Senhor Jesus Que estava lá Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O rei me estudou Eu atendei a ele Pra que possa se deitar Durante essa prova, o leão vai te achuar Calma Daniel, eu sou pra ti Se você tiver com som, o carinha pode morrer Aí tenta me ser um detenção do leão Durante aquela noite, foi sua glória ilusão Foi do Senhor Jesus que estava lá Foi do Senhor Jesus que estava lá Aleluia, Senhor!